O Natal está chegando e você quer presentear com bom gosto, fazer seus próprios presentes? É isso mesmo, aqui no Empório das Essências você pode. Hoje nós estamos na loja da Avenida Senador César Vergueiro. Estamos trazendo aí sugestões de kits maravilhosos com vários preços para vários bolsos, hein gente? Olha só, o Empório das Essências, o melhor de tudo é a facilidade. Aqui você já escolhe a sua essência e sai com a essência pronta. Onde você quer fazer o seu sabonete, quer fazer seu aromatizador, tudo prontinho, te esperando aqui no Empório das Essências, hein? Então anota essa dica e corre pra cá. A loja mais perfumada de Ribeirão Preto e região, Empório das Essências, vem!